Eu faço atendimentos de cardiologia aqui com uma certa frequência e facilita muito a vida da população aqui de Alto Garças, com essas vindas aqui até o município, evita o deslocamento do paciente até outros municípios, eu acho que tem ajudado bastante. É importante a gente destacar esse cuidado que a população tem que ter com o coração, porque, querendo ou não, é o motor do nosso corpo, né, doutor? Com certeza. É importante fazer os check-ups, porque muitas doenças cardíacas são silenciosas. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alterado, se a gente não vai à consulta, a gente não descobre, pelo fato de serem silenciosas, e muitas vezes se manifestam só como complicações, do tipo infarto, AVC. Então, essa é a importância da procura com o cardiologista, das consultas e do acompanhamento mesmo.